Pode abrir o teu vidro aí, bem na hora que ele ia sair, botou esse carro aqui, ficou apertado pra ele sair, a primeira saída dele, mas a gente vai dar, olhando os dois, pode ir reto, acelera, né, vai reto, só cuida esse carro aqui lá de cá, bem quando a gente ia saindo botaram ali, mas não dá nada, não precisa acelerar muito, mas né, e vai mais reto pra puxar agora, é, bem pouquinho, senão vai fechar lá e vai pegar a carreta, bota pra cá, olha lá onde tá, viu, se tu exterçasse, que eu digo, exterçasse mais do que aquilo, tu pegaria o espelho daquela carreta, agora pra sair na faixa tem que tá totalmente sem ninguém, tá totalmente sem ninguém, tá, agora vai, acelera, não perde tempo, bota pra ir, senão tu pega aqui, olha, entendeu, olha lá, viu, o porquê que tem que abrir bem, relaxa os braços, né, e vambora, só acelerar, estivemos aqui na UPA, agradecimento a UPA aqui de Guarapuava, acho que nós vamos passar na frente, né, agradecendo a UPA aqui, que um ótimo atendimento, foi rápido, né, já botaram medicação, não precisa acelerar muito, porque tu já vai descer, tá na metade ali, né, fica, mantém a tua, no meio da faixa tua, né, na curva tira um pouquinho o pé, não precisa frear, só tira o pé, como não é uma curva muito forte, e vamos lá, às vezes, ah, mas é fácil, é só acelerar aí, ó, não, tem uns, tem as coisinhas que tem que aprender, né, não sei se eu vou passar na UPA aqui, mas acho que é lá pra outra rua, né, não é aqui, e vamos nós, vamos nós, que ali vai afunilar só ir reto, e aí tá meu copiloto, quem olha assim não dá nada, pensa que é um menininho de 17, 18 anos, mas tem carteira e tudo, tem mais curso do que eu, só que não fica velho, é um menino que trabalhou muito na enleitaria, trabalhou no interior, o primo dele deu bastante aulas pra ele, ele andou muito com o primo dele, que tem carreta, né, então ele é um rapaz que, pra carreta normal, tranquilo, já, pode botar, bota manual, bota um pouquinho pra aí, ó, e bota o staff, isso mesmo, tá ótimo, nem falei, ele já pediu pra eu botar, ó, isso aí que é agorizada, a nova pega, porque onde eu tava vindo, tava mostrando pra ele como é que eu fazia, né, mas às vezes, esquece, né, aí ele já lembrou, desativa tudo, tá bem carregado, né, então ele tem mais curso do que eu, ele é bem, bem, ele é bem focado no que ele quer, e daqui a 10 anos eu já disse pra ele, ele vai estar com tudo que ele planejou na vida, pode acelerar, tudo que ele planejou na vida, quando é curva pra cá, sempre fecha um pouquinho a última carreta, então sempre bota assim, mais um pouquinho pra cá, sem cair no acostamento, mais pra cá um pouquinho, né, porque a última carreta sempre fecha mais, na curva pra cá, mas sempre mais, e aí vamos indo, nossa, né, mais pra cá um pouquinho, olha onde tá a pontilhada, né, e aí vamos embora, sempre quando doa pra lá, ela fecha um pouquinho pra lá, quando doa pra cá, ela fecha um pouquinho pra cá, né, então é isso aí, onde ele viu potência, né, aí ele vai botar potência agora, porque subiu, é, botou aí, bota um pouquinho pra lá, pra não cair no acostamento, né, aí quando mexe numa coisa, parece a, a, fica a mão, aqui o tiro botando ok, só pra desmanchar lá, o, que eu tinha botado antes, um, um, botei antes pra ele ver como é que faz pra tracionar quando tá com problemas, né, então, gente, olhando assim, ninguém dá nada, mas já tem, vai fazer 22 anos, tem carteira E, tem todos os cursos, né, e vem na hora certa, já dirigiu muito carreta, com o primo dele também, a carreteira, e aí tá ele, meu Deus, meu olho tá começando a arder, acho que tá passando efeito da alcoolídea, pode, pode tirar a potência, e pode ir, tá passando efeito do, o remédio que o médico botou, a pomada e o colírio, e o olho tá ardendo, tá ardendo, tô sentindo dor, ainda bem que eu tenho a medicação que eles me deram aqui, ó, pra passar, acho que é uma anestésia, mas, começou a arder de novo, ah, meu Deus, mas, graças a Deus, tô aqui com o menino, me dão apoio aí, Deus manda anjos, manda anjos, e, graças a Deus, tô sempre com alguém comigo, então, assim, se vocês imaginarem, falem aí, você que é motorista, o que que já aconteceu com vocês na estrada, eu nunca imaginei que na minha vida, é essa coisa que ia abrir, ia dar no meu olho, nunca imaginei, porque ia ter impressão, nunca imaginei, dor de dente, quebrar um pé, um braço, uma coisa em trânsito, cair, se quebrar, coluna, dor de coluna, então, que os caras são alimentares, assim, ó, o que que já aconteceu com vocês, vocês podem falar aí, porque eu, na minha vida, nunca imaginei que eu ia bater, um negócio ia bater no meu olho, que eu ia ficar impossibilitada de, dirigir, porque até pra caminhar, é esquisito, tu fica, assim, tu fica procurando, parece que o olho que ficou, enxergando, fica sobrecarregado, não fica legal, né, então, às vezes, quando diz assim, ah, não pode tirar carteira pra carreta, porque só enxerga no olho, agora eu já sei porquê, dá diferença, gente, dá diferença, tem uma, por isso que eu digo, a gente tem que agradecer todos os dias a Deus, por estar enxergando, por ter nossos pés, nossos braços, nós estamos trabalhando, que eu planejei muito, essa, essa viagem, que nós ia descarregar hoje, em Cascavel, se Deus quiser, vai dar, já liguei para o cliente, ia carregar em Foz do Guaçu, lá para perto de Porto Alegre, e aí me acontece isso aqui, em Guarapuavo, fui bem atendida na UPA, médico ali, nem perguntei o nome dele, mas gente muito boa, não sei, acho que a receita está contigo, né, não, depois eu vejo, ficou na farmácia, ah, ficou na farmácia, porque esse remédio aqui é controlado, né, é um colírio que é controlado, não sabia, acho que é anestésico, mas agradecendo todos, da farmácia, as enfermeiras, tudo ali, me atenderam maravilhosamente bem, e está, está incomodando o oinho, eu tenho que parar quietinho com ele, eu acho que apertar, para ele não abrir, porque ele, é mesmo que ele tem um com o espalhado, ele quer abrir, então não dá, tem que deixar ele quieto, se for o caso, botar anestésico, mas parece que só pode, só a manhã botar, né, só hoje não posso botar mais, então tá gente, vamos prestar atenção aqui, como é o nome da tua mãe? Eliane, Eliane, olha o seu filho aí, lutou, que deu os 15 anos, trabalhando em leitaria, e aí está ele, me ajudando aí, na hora que eu mais preciso, essa gurizada aprende fácil, quem olha não dá nada, mas ela está fazendo 22 anos, obrigado senhor, por mandar anjos assim, para estar comigo, e vamos que vamos, vou mostrando o dia a dia dele aqui, que a polícia não encrenque, se encrencar, vai ter uma carteira na mão, com tudo, opa, um buracão ali, que nós não vimos, bem no meio da faixa, bem no meio não, bem onde passa, olha ali, Cascaviel está, 234 km, bem pertinho, Foz do Iguaçu, 375, onde nós vamos carregar, nem descarregamos, já temos que encargar, mas é isso, a gente planeja o dia, e às vezes o dia não sai, tem que ser, conforme Deus quer, que Deus ilumine, nos guarde, e que dê tudo certo, e vai dar certo, que a gente está aí, para trabalhar, e ajudar o próximo, Deus manda anjos, tchau, tchau.